Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Estamos na cidade de Invergordon, é aquela cidade que tá ali atrás, na Escócia ainda. E é isso, vamos lá, mais um dia de vlog, bora junto comigo conhecer essa cidadezinha. Bom, gente, eu acabei de sair então do navio, o navio ficou ali atrás, e só indo em frente na rua, a gente já chegou na Invergordon Parish Church, ela foi construída em 1861, então assim, em 2011, ela fez 150 anos, então, e dá pra ver da cidade inteira essa igreja, muito fofa, e eu vou mostrar pra vocês agora. Tá chovendo, então eu troquei o casaco, né, não tô de casaco de couro, coloquei esse aqui que é mais quentinho, e a gente vai ver agora então a igreja. Olha, gente, eu já deixei uma frase aqui pra quem vem do Costa Mediterrânea, dando as boas-vindas, e que eles pregam a Deus, para que nos abençoe, e que todos nós tenhamos um cruzeiro seguro. Ai, que fofo, que lindo, amém. Amém, amém. Olha, tem tipo uma bíblia em cada local aqui pra se sentar, o que é bem legal, a pessoa pode vir aqui, tem culto, olha o órgão, que coisa linda. Então você pode vir pro culto, vai ter a bíbliazinha aqui, amei, muito fofa essa igreja. Super simpáticos, deixaram ali pra gente, pra Deus nos abençoar, uma mensagem, conversam com você sobre Deus, que você conversar com eles em inglês, e eu amei também vir nessa igreja, a gente sente assim que é bem aconchegante, sabe, é um sentimento legal, que eu não tive em outras igrejas, porque tá só aberta e você entra pra conhecer, não tem ninguém pra conversar, não tem ninguém pra falar nada, diferente daqui, que você vê que é uma igreja muito simples, mas que eles conversam com vocês e te dão mensagens, ai, no meio, você se sente muito bem-vindo, e é um ótimo jeito de começar o dia, adorei. Galera, achei meu primeiro mural, minha primeira pintura, Invergordo é conhecida por essas pinturas, tá na rua da igreja, ó, a igreja tá ali, o primeiro mural tá aqui, são comunidades locais que fizeram, recontando a história da cidade, aqui, por exemplo, são os jogos, tem as danças da Escócia, da cidade, locais, e são 11 murais no total. Olha a cidade como é super fofa, pena que o dia tá cagadíssimo, tá chovendo, mas não deixa de ser super fofo, super lindo, eu acho a Escócia um dos locais mais bonitos do Reino Unido pra conhecer, sinceramente, mais do que Londres, mas assim, é, é, porque eu gosto de história, né? Então é aquela coisa, pra quem gosta de comprar, gosta de, não sei se dá pra ver minha mão, pra quem gosta de cidade grande, claro que Londres é melhor, mas pra quem gosta de história, de você ser portado, assim, sei lá, numa cápsula do tempo, Escócia é o lugar, eu achava que era Irlanda, mas até conhecê-la, vocês viram aí nos vlogs anteriores, não é, é a Escócia, a Escócia dá, sei lá, essa sensação de que você tá voltando no tempo, e é lindo. Vamos catar agora os outros murais, então. Estão catando os murais e vendo as lojinhas, as coisas pra vender, olha que fofo. Já contei também curiosidades sobre as chaminés, cada chaminé, cada pontinha da chaminé, quer dizer que tem uma lareira em um quarto da casa, porque são casas antigas, então não tinha aquecimento, então cada quarto tinha que ter uma lareira, ou seja, dá pra ver a quantidade de quartos que tem a casa, então aquela ali tem quatro, quer dizer, é uma casa só, eu acho, então são oito, e por aí vai. E aí você sabe a quantidade de quartos que tem na casa pela chaminé, e aí você vê casas tão antigas e murais tão novos, isso é muito massa. Comenta aí embaixo se vocês gostam disso também. E aí 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 Galera, entrei no museu, o museu é por doações, ele é grátis, você pode entrar sem pagar nada, se quiser eu doei 2 pounds, até porque moedas a gente não leva pra casa, né, não dá pra trocar, então a gente doa no museu. E aqui tem a história de Invergordo, ó. Ó, gente, essa parte do museu mostra como era a época da guerra, e aqui mostra como era curada a tuberculose. Inclusive eles têm coisas aqui que eles não sabem pra que servem, e eles colocaram aqui, ó, se você souber, avisa pra eles. Legal, né? Olha no display o que é, se você souber, então comenta aqui embaixo, que eu mando um e-mail pra eles falando o que é. Olha isso, gente. Olha isso, gente. E olha, isso aqui é um jornal da época, Inverness Courier, que fala sobre o Titanic, falando que ele afundou, The Ocean Disaster, não sei se dá pra ver, 1912, e aqui contando que o Titanic naufrago, gente, tô passada, olha. Titanic Boats Quest in Pavlovand, caraca. Bom, gente, aqui de Invergordo, o legal de vir pra cá com o navio é você comprar a excursão pra ir pro Lago Ness. Eu fiz ano passado essa excursão, ela é linda. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. No final do vídeo, quem quiser conhecer o Lago Ness, que no ano passado a gente veio pra essa cidade, eu não conheci a cidade porque fui no Loch Ness, né, no Lago Ness. E é lindo, é muito lindo. Então quem vem pra cá, fica a dica, faz alguma excursão mesmo, porque a cidade é só isso que vocês viram, não tem mais nada. É muito fofa, pra mim foi legal, porque eu fiquei curiosa quando eu vim no ano passado pra saber o que tinha aqui, e agora deu pra ver o que tem. Pra comprar é legal, é bonitinha, é uma cidade fofa, mas pra quem tá o dia inteiro aqui, cara, faz uma excursão. Daqui mesmo da cidade tem excursões que saem de ônibus, mas olha o horário pra não ficar, o navio não ir embora e vocês ficarem aqui, porque a maioria das excursões são do dia todo, então dá uma olhada no horário, e os preços do navio não são tão absurdos assim, porque estão bem parecidos com os preços daqui, ou seja, vale mais a pena ir com o navio, porque o navio ele espera o ônibus da excursão, então é melhor. O Loch Ness, eu já fiz, eu super recomendo, é lindo, vale a pena, mas tem outras excursões como Highlands, ou Highlands daqui da Escócia, tem excursões pra castelos, enfim, no Loch Ness tem um castelo muito lindo, ah, tô falando muito do Loch Ness, né, então dá pra notar que eu amei essa excursão, então fica a dica pra quem quiser fazer essa excursão aí. Bom gente, estou voltando então pro navio, olha só que ruazinha fofa, essa rua aqui, tá vendo que o navio tá lá, é exatamente a rua que vai dar na igreja que eu falei, só aí em frente aqui, deixa eu ver se dá pra ver, ó, ela ali no final. Então, é isso, vocês conheceram o River Gordon, ela é bem pequenininha, basicamente é essa rua, é muito fofa, mas eu acho que vale a pena pegar uma excursão mesmo e ir pra lugares mais distantes, tem castelos lindos por aqui perto e o Loch Ness, que vale muito a pena. Eu agora vou voltar, vou almoçar com o Mateu e é isso, tá bem friozinho hoje aqui, tá meio que sobe no choque. Ah, aqui também tem uma igreja católica, só que não achei ela muito bonita assim, então... Eu não fui até lá, não andei até lá, preferi voltar pra almoçar com o Mateu, porque eu acho que não valeu muito a pena. Essa igreja paroquial vale muito a pena, inclusive pra quem acredita em Deus como eu e gosta de conversar sobre Deus e... Ai, foi muito bom. E é isso. O navio tá ali e agora, olha só que fofinha, muito fofo, tudo aqui na Escócia é muito fofo. E eu tô voltando pro navio então. Certo! E aí E aí E aí E aí E aí E esse vai ser o nosso almoço hoje, porque não estou muito a fim de comer nada do que tem no buffet e a nossa vista. Bom, gente, é hora do jantar já. Agora é tarde, eu assisti filme na cabine com o Matheus e agora vamos jantar. Olha só, vou comer então porco com arroz e camarão e vou fazer um sanduichinho para levar para a cabine, porque eu vou continuar assistindo o filme. E aí mais tarde dá aquela fominha. E é isso. Estou aqui do lado do mar, mas hoje está tranquilo, está calmo, está chovendo. É isso aí. Bom, galera, e basicamente é isso por hoje. Então, vou jantar e vou para a cabine. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a dar brincas. Deixe o seu like se você gostou, comenta o que você está achando, segue o canal e é isso aí. Até amanhã, temos mais. Bom, gente, acabei de ir então no ofício de excursão para comprar a excursão para amanhã. Então, amanhã eu não vou de trem para Ediburgo, eu vou com o próprio ônibus da Costa. O que é uma dica, dá uma olhada se vale a pena os preços das excursões aqui, das excursões lá fora. Então, antes de pegar uma excursão, antes de pegar um navio, dá uma olhada nos preços dos trens, dos ônibus, quão lontano é a distância, falei em italiano, e se vale a pena comprar a bordo. Acabei de pegar o diário de bordo, porque é aqui que eu vou ver o horário da minha excursão. E é isso, vou para a cabine descansar.